Aplausos Cruzamento na área, vai tentar de cabeça Vamos ver a defesa do Felipe Foi bem o goleiro do São Paulo No aspecto físico, Alisson O Gustavo cobrando ali com o Cadu Cadu já ali próximo da grande área Voltou com o Gustavo Vai levantar a bola na área Levantou, Jordão de cabeça E a defesa do goleiro Arthur Deixa o time como tava pra tentar um pouquinho mais ou não Mas aí fica ao critério Acabou não trocando ninguém no intervalo Já usou uma parada Então a equipe do Ceará E é o Ceará que vem avançando Gustavo tem a bola, o cruzamento é bom Cheio de efeito, passou pelo Jordan Tá viva dentro da área Passou também pelo Caio Vai tentar chegar ao pênalti Tá marcado Vozão agora tenta a posse de bola do campo de defesa Escapando lá pelo lado direito o Gustavo Lançou em profundidade Legal, legal pro João Vitor Pedalou, encarou Passou já pelas costas ali o Gustavo Fazendo ali a ponte No costado da zaga ele cruza Chega no primeiro pau Afasta a marcação Atlético Sobrou ali E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.